Vamos começar? Preparado? Presta atenção escutando o som do G. Quando ele imita o som do J, é morto. Quando ele vai ter o som do G, é vivo. Presta atenção. Vamos lá. Gelado. Gelado. Vai lá, decide. Garrafa. Piesco. Senta, piesco. Vamos lá. Gaveta. Ih, tremendo as bases. Goiaba. Ih, Ana. Saiu, Ana. Geladeira. Ih, está certo, está certo. Tinha que fazer um. Gelatina. Yuri, ae, você. Melissa ganhou. Ae, Melissa.